Eu vou ler esse versículo e vou ler outro lá, longe depois, pra vocês entenderem o que eu vim falar sobre libertação e batismo com o Espírito Santo, a felicidade completa. 1 Samuel 10, versículo 6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Quero ler de novo, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, já estou profetizando, e você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, totalmente transformada, transformação de vida por completo. Amém? É um versículo. Mas o que o ser humano busca? Não é a felicidade por completo? Nós, eu falo de mim, fui à igreja, primeiro eu fui buscar pelo meu casamento, pelo meu esposo. Muitos vêm por um problema de saúde, por um problema emocional, por um problema familiar, por um problema financeiro, ou vêm por alguma coisa que ela não consegue resolver. Às vezes, traumas de infância, depressão, por algum motivo, porque nós buscamos uma felicidade completa, não pela metade. E no mundo, quem é casado aqui? Ou já foi? Ou já foi? Todo mundo fala assim, eu vou casar para ser feliz. Não é isso? A gente acha que a felicidade está no casamento. Ou então fala, quando eu tiver a minha casa, principalmente mulher, como eu, também já falei isso, quando eu tiver a minha casa aí eu vou ser feliz. Não é assim? Quando eu tiver um filho, aí eu vou ser feliz. Quando eu compor o homem, quando eu comprar o carro dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Tem gente que fala assim, quando eu fazer a viagem dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Eu vou ter uma alegria completa? A minha vida vai mudar assim. Mas casou-se? E a alegria foi completa? Filho teve, a alegria foi completa? Comprou o carro dos sonhos, e aí? A alegria está completa? Tem a casa própria, a alegria está completa? É. Por quê? A alegria desse mundo, ela é passageira. É algo que você sente, a alegria. Quando você se casa, é uma alegria. Quando o filho nasce, você até chora de alegria. Mas quando o filho começa a passar. Quando começa a noite clara, você fala, meu Deus. Você começa a chorar já no primeiro tempo, né? Tem os choros, e as coisas desse mundo passam. Passam, a alegria passa. É algo que você sente e vai. Sente e vai. Então, a alegria desse mundo é passageiro. Nós sentimos e logo passa. Passa, assim. Passa. O casamento foi, passou. Passou. A alegria de uma conquista, você conquisteia uma alegria, né? Até dura um pouquinho aquela alegria, aquela satisfação. E depois? Passa. Mulherada, comprar um sapato novo assim. Não dá um sapato novo. Uma alegria. Um, dois, três, quatro, cinco pares. Que alegria. Comprei todas as coisas que eu queria. E? Passou. Não passou? Eu falo de mulher porque eu gosto de sapato. Eu sou igualzinha. Todo mundo. Toda mulher, eu sou igual. E aí? Passou. Por quê? Porque a alegria desse mundo, você sente e ela passa. Ela não preenche. Ela não é completa. Ela não é completa. Isso vai passando. Vai passando. E tudo que você sente, passa. 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 O que você sente é passageiro. E tudo na vida passa. Mas o que está escrito? Passa o céu, passa a terra. Tudo passa. Faz o que não passa? Isso. A palavra de Deus não passa. Entendida? Olha o que eu queria explicar. Que a alegria do casamento é passageiro. A alegria do carmão para passageiro. A alegria de ter um filho é passageiro. O casamento passa mais rápido que você imagina. É o tempo de casar. Às vezes até na rua de mel já passou. Juntou. Juntou as coisas com a vida e passou a alegria. E começa o terror. O suportar. O ceder. O me moldar. Meu Deus, eu não sabia que era. O chorar para a mãe. Os filhos vão comer na casa da mãe. E as filhas vão chorar na casa da mãe. Fala mesmo. Que estranho. Fala mesmo. É. E começa assim. Né? Então passa. Passa tão rápido. Mas a palavra de Deus. Ela não passa. Ela é permanente. Ela é eterna. Por isso ela tem que ser diária. Tem que ser vivida. Tem que ser praticada. Para você desfrutar daquilo que não passa. Alguém aqui sente a palavra de Deus? Ela é sentimento? Não. Você não sente. Você tem a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus comigo. Eu não sinto a palavra. Eu não sinto a palavra. Mas eu tenho ela. Tudo aquilo que você sentir. Vai passar. Tudo aquilo que você tem. Vai ficar. Porque é cheio. Então a palavra ela não passa. A alegria é passageira. A palavra é eterna. As coisas desse mundo é passageira. Mas a palavra não passa. A palavra de Deus não passa. Por isso você deve praticar. Dormir com a palavra. Acordar com a palavra. Viver com a palavra. E andar na palavra. É isso que não passa na sua vida. E olha que você colocar isso na sua mente. Escrever ela na tábua do coração. E praticar aqui fora. Pronto. A alegria completa na sua vida. Você descobriu que não tá no homem. Não tá na mulher. Não tá no filho. Não tá na viagem. Não tá na conquista. Não tá no carro zero. Não tá nas coisas desse mundo. Você vai descobrir que tá na palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Porque assim. Eu posso sentir alegria. Eu sinto alegria com os meus filhos. Com o meu esposo. Eu sinto alegria em uma conquista nova. Eu sinto alegria em tudo novo. Claro. Mas passou. Foi momentânea. Ela é momentânea. E ela passa. Né? Eu tenho sentimento. Claro que eu tenho. Mas eu não sou enganada por sentimentos desse mundo. Nem bons. Nem ruins. Porque no mesmo dia eu já vi uma pessoa alegre, estressada, feliz, triste. É que são tantas emoções. Você viu como é enganoso? A palavra de Deus você não sente. Você tem. Ela não passa. Ela não é emoção. A palavra de Deus ela é eterna. É você tem essa palavra. Então peraí. O que você quer dizer, pastora? A palavra dentro de você, você não sente. Mas você tem. E eu quero falar do sentir e do ter. Enquanto você sentir, você vai sofrer. E vai passar. Agora quando você tem, você fica na rocha. Quando você tem, você não é abalado. Quando você tem, você tem certeza. Quando você tem, nada te destrói. E tudo isso eu estou falando na palavra. E quando eu falo de palavra, é todos os ensinamentos, princípios. E são princípios para a vida. Para ser vivido. A palavra é para ser vivida. Senão ela é ineficaz. Ela não funciona. Ela não funciona. Ainda que você tenha um problema, o maior problema hoje que você trouxer aqui. E Deus resolver. Gerar um ar e te abençoar pela sua fé. Seu maior problema resolvido. Não vai mudar a sua vida. Não, não. Porque vai chegar outro. Vai chegar outro. A gente vive de guerra em guerra. De problema em problema. Mas vamos vencer. Então, peraí. Minha felicidade não está no maior problema resolvido da minha vida. Não está no resolver o problema do meu casamento. Não está em resolver o meu problema financeiro. Não, não. Porque passa. Isso não muda a vida. Isso não transforma a vida. Não, não. O que nós vemos aqui. Vamos atentar a palavra. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. E você vai tornar outro homem. E você vai mudar a sua vida. Transformar a sua vida. O que muda é a palavra de Deus. Não é o que eu sinto, é o que eu tenho. Não é o que eu sinto, é o que eu tenho. Então, quando o Espírito de Deus... O que é o Espírito se apoderar da gente? É Deus dentro de você mesmo. O Espírito Santo. Deus dentro de você. O Espírito do Senhor é que vai mudar a sua vida. Quando eu cheguei na igreja, eu achei que o meu marido mudando, eu seria feliz. E tudo, eu mudaria, tudo daria certo, tudo mudaria. Porque aí a gente chegou com alguns encantos. Que a gente vê em filmes no mundo, né? E aí mudou mesmo. Deus me deu a bênção. Com 30 dias o meu marido estava liberto. Eu tinha um marido bom com 30 dias. Mas o que aconteceu não mudou a minha vida. Aí eu descobri que eu precisava da palavra de Deus. Que eu precisava abandonar meus erros, os pecados. Eu precisava abandonar um monte de coisa para ter essa palavra viva dentro de mim. Para ter o Espírito Santo. E aí mudou a minha vida. Aí mudou a minha vida. Então, peraí. O seu casamento resolvido não vai mudar a sua vida? Não. O seu carro, o seu senhor não vai mudar a sua vida? Não. Porque vai passar. Vai passar. E vai passar. Agora, o Espírito Santo entrando na sua vida, não vai melhorar. O Espírito Santo entrando na sua vida, não vai tampar um buraco. O Espírito Santo entrando na sua vida, não vai retocar aquilo que desmoronou. Ele vai mudar completamente. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai transformar da água para o vinho. Vida nova, tudo novo. Vida nova, alegria nova. É tudo completo. Não é mais nada pela metade. Não se engane que vai ser uma melhora. É completo. O que você busca, o que todos nós buscamos na vida, a felicidade completa. Está aqui na da guarda. Está no Espírito Santo. Eu vou dizer porquê. Eu vou falar só três itens. Não são três. São nove. Mas só vai ter que me falar uns três. Porque senão vai ficar muito longo. Para vocês poderem entender. O Espírito Santo, ele tem que estar dentro. E quando ele está dentro de você, ele te dá um pacote. Essa felicidade completa de brinde. Não é por medida de uma vez. Ele faz um pá. Tudo. Tudo. Abra comigo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos falar o brinde que vem do Espírito Santo. Chamado fruto do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, a sua vida muda completamente. E a felicidade, ela é completa. Completa. Gálatas 5, versículo 22. Gente, pensam comigo enquanto vocês abrem. Vocês conseguem abrir e pensar, né? Gálatas 5, versículo 22. Se Jesus Cristo é suficiente, não é isso? Quando ele está dentro de você, é o suficiente para ser feliz. Está me entendendo? Olha que pensamento lógico assim. Se Jesus Cristo é suficiente para todas as coisas, ele dentro de você, que é o próprio Espírito Santo, ele é o suficiente. A sua alegria completa. Completa. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, não há lei. Pronto. Pronto. Mas o fruto do Espírito nos dá. Se o Espírito está dentro de você, você vai ter. Vem no pacote. Eu vou falar três. Amor, paz e alegria. O que a gente busca na vida? Paz, alegria e amor. Só para resumir. Não é isso? Mas que amor é este? Para você entender. Quando o Espírito Santo vem, quem é batizado pelo Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Vem um amor. Não é o amor humano. É o amor de Deus. Esse amor não é o amor que eu tenho pelo meu esposo. Não é o amor que eu tenho por vocês. Não é o amor que eu tenho pelos meus filhos. Não é o amor que eu tenho pelo meu esposo. Não é o amor em troca. É um amor diferente. Primeiro, amor. Você entrega. Quando você ama, você entrega. Casamento é uma entrega. Entrega a minha vida com a esposa. É só dele. Entendeu? Então, quem ama, entrega. Esse é o primeiro ponto. Deus nos ama. De tal maneira que entregou. Isso. Está vendo? Você entendeu a entrega. Eu não daria o meu. Mas nem você, do que acredito. Mas Deus nos amou dessa maneira. Nessa entrega. E o filho dele teve obediência até morte de cruz. Não é? Aí você entendeu. Que seja entrega a Deus total. De obediência total da palavra de Deus. Isso vem com o Espírito. Isso é amor. E como assim me explica de Deus? Como é isso? Eu vou explicar e você vai entender que amor é esse. É um amor que não quer nada em troca. O amor pela minha esposa, eu quero algo em troca. Desculpa. Eu quero. O que eu dou para ele, eu quero ter dentro de mim. Uma união, né? Mas os dois têm cada uma a sua parte nessa aliança ali. O amor de Deus não pediu nada para vocês. É incondicional. O amor de Deus é amar, doar, cuidar. Por quê? Eu não merecia, quando eu fui resgatada, o amor de Deus. Eu não merecia Deus dar o filho dele por mim. Eu não merecia a bondade de Deus. Eu não merecia o perdão. Eu não merecia nada do que Deus fez na minha vida. Nada. Absolutamente nada. Mas Deus doou de graça e me amou. Assim. Assim. E quando você tem o Espírito Santo, você tem esse amor. Esse amor. O amor pelas almas aflitas. O amor por aquele que sofre. O amor pelos desesperados. Você tem esse amor. O amor de doar a sua vida. O amor de deixar a sua cama quente e ajudar alguém. O amor de doar o seu ouvido, que seja, se você não pode fazer nada, você doa o ouvido. O amor de dar um ombro para quem chora. O amor de estar do lado ainda que você não tiver uma palavra. O amor de deixar a sua família para cuidar de uma alma para Jesus. O amor por quem você não conhece. O amor por quem é ingrato. O amor para aquele que é ruim. Por quê? Esse é o amor de Deus. Eu olhei a mim. Gravei mais um pouquinho. Então você sente como Deus sente. Você ama como Deus ama. Ele tem esse amor. E quem é nascido de Deus e tem o Espírito dele, tem o amor dele. Um amor que não é egoísta. Um amor que não quer nada em troca. Um amor que é diferente. Como assim? Eu vou explicar como assim. Quando a pessoa te fere, te magoa, te maltrata, faz aquilo que você não merece, você não sente. Como assim você não sente? Você ama. Você não fica magoada, você não fica irada, você não dá o troco. Não, não. Por quê? Porque o amor, quando ele enche a nossa vida e ele é de Deus, ele permanece. Porque a palavra amor permanece em nós. Não tem espaço para a mágoa, para a ira, para a raiva, para a contenda. Você acha que Deus está com raiva de você. Novo Testamento. Tem isso não, meu amigo. Tem um velho. Isso. Deus está irado. O que Deus vai fazer? Ele vai matar. O que é isso? O plano de Deus é de salvação. O plano de Deus é resgate. O que eu quero dizer com isso? Que depois que você tem esse amor, você vê as pessoas com outros olhos, de outra forma. Por quê? Porque aquele antes morreu, porque continuou espírito, você se tornou outro homem. Não foi isso que nós fomos? E esse novo homem, outro homem, ele tem os olhos de Deus, o amor de Deus. E como é? Aquele que te fere, aquele que te persegue, que fala mal de você. Aquele que... Muitas coisas são como você olha. Meu pai, esse é o que mais precisa na minha oração, na minha ajuda. Esse é o que eu tenho mais que doar tempo. Esse é o que eu preciso mais lutar por ele. Porque essa alma está perdida. Essa alma está aflita, está desesperada. E está arranhando para se defender. E está mordendo porque ela não sabe outra coisa. Porque ele só pode dar o que a gente tem. Aí você muda o seu olhar. Você não consegue enxergar. Mas me mordeu. Mas espera aí, ela está ferida? Porque ela está ferida. Mas espera aí. Ela está falando assim? Porque o coração dela não tem coisas boas, então precisa ser limpa. Mas espera aí, ela está amargoada. Ela precisa de ajuda. Ela precisa aprender sobre a palavra de Deus e o perdão. Espera aí, eu preciso ajudar. É assim que o amor de Deus floresce em nós. É dessa forma. Não existe outra forma. Isso é o amor de Deus. E quem fala que tem um Espírito Santo e não ama o seu próximo, mesmo que o pior próximo que seja, ele não tem um Espírito de Deus. Ele não ama. É mentira. É engano. Essa é uma coisa que a mudança traz. A outra coisa que a mudança traz, que é o que todo mundo busca, é a alegria. A alegria, vamos dizer, é a felicidade. Eu falei aqui que o casamento não nos faz feliz. O caro novo não nos faz feliz. Mas que é o Espírito. Essa alegria que você sente e passa, que é a mandana, que é a deterrena, do homem natural, com Deus é diferente. Você não sente alegria. Não. Não. Você tem alegria. Não é algo que você sente que passa. É algo que fica, que permanece, que não sai. Você sente. Claro que você não está em mim. Mas eu não é a sua sentida. Você tem alegria. É algo cheio e eterno que o Espírito te deu na sua nova criatura, na sua nova vida, no novo homem em Cristo Jesus. Essa alegria você tem. E ninguém rouba a sua alegria. Porque o diabo, quando ele fala que vem para matar, roubar e destruir, ele vem para roubar a tua alegria. Aquilo que te faz feliz, que são coisas que eu quero ver roubar o Espírito Santo de você. Rouba o que eu quero ver. Rouba a alegria aqui dentro. Quero ver. Rouba. Não pode. Está muito indo, né? Não tem como. Essa alegria eu tenho. Eu não sinto, eu tenho. Como assim você não sinto? Claro que eu sinto. Está aqui dentro. Não, estou dizendo que eu não sinto aqui fora. Eu sinto aqui dentro. Porque a alegria é aqui, não é aqui. É aqui. Dentro. Eu vou te dizer que não tem alegria com Deus dentro dele. Vou contar um fato de alegria que foi real na minha vida e eu pude mudar isso. Meu pai morreu há dois meses. Meu pai morreu há dois meses e no período que ele ficou acamado, eu chegava lá pulando no colchão dele, que era um colchão de ar. Aí eu passava a mão, balançava a corda, acorda, eu cheguei. E brincava ali para ele ficar mais feliz um pouquinho, durante todos os cuidados louvava, falava na palavra de Deus, versículo. E sempre brincando com ele, até nos momentos de loucura dele eu brincava. Contava as histórias do céu, tudo na Bíblia, mas eu contava. A história do anjo que vinha buscar, como buscou a Lázaro. Eu contava que as ruas eram de ouro. Eu ia falando para ele que vinha buscar ele e brincava. E a minha mãe chegava e via eu fazendo isso, ela saía chorando. Aí eu descia e falava, mãe, depois que eu cuidava dele, o que foi, por que você chorou? Ela falou, eu não consigo, que eu sou bom, eu não sei como você mantém o sorriso. E eu disse para ela, eu dou um sorriso para você também. Eu disse para ela assim, eu só posso dar o que eu tenho, mãe. Eu só tenho alegria, eu não tenho tristeza, eu não tenho outra coisa para dar. Eu só sei transbordar isso. Tudo que eu tenho para dar é isso. Eu vou mandar para você também, abracei ela, chorei com ela, né, sorrindo de alegria. Por quê? Porque eu só posso dar o que eu tenho. Entende isso? Não o que eu sinto, eu não posso dar o que eu sinto, mas eu posso dar o que eu tenho. E se você tem alegria, você transborda a alegria. Você dá alegria. Você oferece alegria. Você cuida com a alegria. Alegria em meio às tristezas da vida. Alegria em meio ao sofrimento do que a gente vive aqui nessa terra. Isso é a alegria do Senhor. É a alegria que o mundo não te rouba, o diabo não te rouba, as situações não te tiram. Porque você tem, você não sente. Quem é que fica alegre na situação difícil? Que é o Espírito Santo ou é? Você precisa dele. Você precisa dessa alegria. Por quê? Porque sabe como é a pessoa vazia da alegria de Deus? Eu vou falar de homem. Primeiro. O homem, ele vai querer assistir o futebol. Quem bate futebol, vai? Não vou falar. Vai, vai. Vai, aquele time lá. Né? Vai, Corinthians. É assim que ele fala? Eu ouço os gritos. Ah, é. Uma menina fazendo isso. Ou então, vamos ver aquele filme. Uma alegria só no filme. Vamos. Vamos comprar o carro dos meus sonhos. Vamos dar uma alegria só. Mulher, vai comprar sapato. É verdade. Vai comprar roupa, vai comprar roupa. Ah, mulher, vamos fazer aquela viagem. Não, vamos jantar fora. Vamos, sei lá o quê. Porque as mulheres gostam de mais coisas aí. É a vortinha do choque. Hã? O choc? Vortinha do choque. Vortinha do choque. Vortinha do choque com o marido. Aí você não entende que eu gosto de voltar. Você não vai comer na loja. A mulher adora isso, né? Então, sabe o que é que acontece? Ela precisa, vocês vazios da alegria de Deus, precisa de emoção desse mundo para sentir a alegria. E que passa, olha só. E que buscando a alegria em pessoas, em coisas, em resolução de problema, buscando alguma coisa. Preenche, aumenta balada. Vou porque eu estou precisando da risada. Vou ouvir uma piada porque eu preciso ir. A piada vai passar. E a vida vai voltar. A balada vai passar. E a dor de cabeça no dia seguinte vai chegar. A alegria ficou lá. E você voltou para a sua vida. Está me entendendo isso? A alegria de Deus não é assim, não. Você pode estar numa guerra. Está caindo no mundo. Está morrendo. Está dentro de você. Você não aperte o que você tem. Você não sente. Você tem. Quer dizer o quê? Naquele momento eu não estou sentindo aqui fora, mas eu tenho aqui dentro. Eu tenho aqui dentro. Tenho aqui dentro. E todo aquele que é nascido de Deus e tem Deus dentro dele com isso, porque ele tem essa alegria. Não, vai roubar. Não, 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 não. Agora, eu quero falar do último pontinho. Que é uma coisa que muitos querem e não têm. O quê? Paz. É o último ponto que eu vou falar. Paz. Quer ver? As pessoas que têm menos condição financeira falam assim, eu vou ter paz quando eu ganhar esse tanto por mês, quando eu tiver minha casa, quando minhas contas estiverem pagas, eu tenho um seguro por mês. Quem tem muito dinheiro fala, eu não tenho paz, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. As pessoas não me amam pelo que eu sou, me amam pelo que eu tenho. Eu não tenho paz. Aí eu fico pensando, mas para mim, qual o problema agora que eles não têm paz? Um acha que é o outro, o outro acha que é o outro. Mentira, do diabo nenhum dos dois tem paz. Porque a verdadeira paz que excede todo o entendimento, só Deus. Só Deus para dar a sua palavra dentro de nós. Não é uma paz que passa, que vem de vez em quando. A paz desse mundo é a ausência de guerra. Quando vai tudo bem. Quando isso é paz, aqui na Terra. E Deus não é quando vai tudo bem. É todo o tempo. Quando vai bem, vai mal, você tem paz. Você deita, você dorme, você tem mente para pensar, mente para executar. Você não preocupa, você não desespera, você não tem ansiedade. Você tem uma paz que não é passageira. Eu tenho paz, eu não sinto paz. Está me entendendo? O sentir passa, o ver não passa. Então eu tenho paz. E como assim? Tem gente que só tem paz quando não tem ninguém. Eu gosto de ficar sozinha, né? A personalidade. A personalidade do meu esposo é diferente. Ele gosta de estar rodeado de muita gente. Ele tem paz. Ele gosta. Eu odeio, eu fico pra só. Entendeu? Então assim. E tem gente que a paz é o dinheiro, a paz é... Só que passa. E aí? Uma hora vai ficar sozinha. Uma hora eu vou estar rodeada. Não, a paz não é aqui. É aqui. Essa é a paz que o Espírito não dá. Então você tem que ter paz. Eu tenho paz. Eu não sinto paz. Por quê? Porque a paz adentro não é fora. Presta atenção. Paz em meia guerra. Paz em meia tribulação. Paz em momento difícil. E eu vou dar um exemplo da minha vida pra você entender o que é paz. Acho que o meu esposo estava lá. Estava. Minha mãe me ligou e falou, vem aqui. Quando o meu pai estava já paralítico. Não era ele normalmente morrer. Bem, um pouco antes. Só que ele estava paralítico e ele deixou de comer por quase dois dias. Então ele entrou num processo de diminuir as coisas lá do sangue, as vitaminas, tudo. Enfraqueceu. Não comeu. Não acordou. Não falava. E não mexia. Eu cheguei lá e ele mexia um ladinho de uma somnaceia. Não é mesmo que eu fosse assim. Quando eu falava com ele, eu só fazia assim. Nem um olho a ver. Não dava. Não mexia a boca. Mexia um cantinho na somnaceia. Eu falei, fala comigo. Fiz com alguma coisa. Ele foi isso. Aí de repente eu cheguei e estava a família quase dele inteira. Aquele monte de prima. Tinha. Eu tanto assim. E tem uma prima dele que é enfermeira-chefe de um hospital renovado em São Paulo. Ela estava lá. E ela bateu na gemada, tentando pôr na boca dele. E minha mãe, vamos, leva ele para o hospital. E vamos, e vamos, e vamos. E aquele tangente, um fala isso, eu falo aquilo. Um fala isso, eu falo aquilo. E aí eu falei assim. Deus, eu não posso levar ele para o hospital. Eu queria cuidado agora. Não é domingo? Os cuidados pariativos eram de segunda a sábado. Sábado só do meio dia. Sábado à tarde não tinha. E não tinha um bom UTI para ele. Não tinha nada para ele. Eu ia ter que entrar no pronto-socorro. E pronto-socorro é difícil. Não tem metabona. Que é acima do morfina. Para dor. Não tem um remédio de dor dele. Ele não estava em banho vioral. Imagina-se, ia ter injetado. A última vez que eu tinha levado ele, ele encheu de feridas pelo corpo. Escaras. E ficou jogado lá. Sem tomar banho. E emergência. É igual aqueles negócios de filme. No hospital que eu levava ele. É igual aquele negócio de filme. Entrando um atrás do outro. E todo mundo correndo. Não é por negligência. Porque tem muitos. Então eu falei, eu não posso levar ele. Porque os médicos que cuidam dele não vão poder receber. Eu não tenho leito para ele. Não tenho técnicos cuidados pariativos. Que é totalmente diferente de um cuidado comum. Então eu parei e pensei. E aí eu orei. Eu falei, Deus. Minha mãe gritando para eu pegar ele de qualquer jeito. A gente pegava o colo. Ele estava com metástase. Com câncer espalhado nos ossos. Qualquer movimento errado quebrava ele. Quebrava ele. Eu acho que ele devia estar com menos de 40 quilos. Porque eu estava pé e osso. E minha mãe falando. Minha mãe falando. Porque assim. Quem é mais que tem poder na terra. Do que a mãe da gente falando. Não livre da gente. Mãe da gente falando. Você obedece. Você faz tudo. O que ela está falando. E eu não fiz. Eu falei. Pera um pouco, mãe. Aí só deu uma saídinha assim. Falei com o senhor na minha mente. O que eu vou fazer. Que isso é paz em meio à terra. Para tomar uma decisão acertada. Aí eu voltei. Falei assim para o meu irmão. Liga para o chamou. O chamou. Tem o jeito certo de pecar. Vai levar adequadamente. Sem quebrar nada. E vamos para a UPA. Não vou para o hospital de Cotia. E não vou para o pronto-socorro do hospital dele. Que é convênio. Porque ele não vai dar o atendimento necessário hoje. Eu preciso hoje. Eu não posso. Ele não me molhia. Então não tinha remédio. Não tinha como. Então eu falei assim. Vai ter que pôr alguma coisa na veia. Para poder estancar a dor. Para colocar líquido nele. Porque ele estava desidratado. E para regular o sangue com as vitaminas. Eu falei. Nós vamos para o hospital. O senhor não chegou. Falei. Nós vamos para o hospital. A Conceição estava comigo. A Conceição parou. E olhou assim. Pastor. Que direção de Deus. Porque eu tinha pegado. Não pode ser correndo. Eu falei. Não vou. Não vou pegando. Não pode ser correndo. Não posso entrar em desespero. Aí o sangue chegou. E falou. Nós vamos para o hospital. E o senhor próprio senhor não falou. Vamos. Paulo quando eu está lá. Eu fui atrás. Cheguei lá. O que eu pensei. Eles fizeram. Correram. Exame de sangue. Colocaram o sorro. Tiraram a dor. Colocaram todos os vitaminas. Para correr na via dele. Colocou uma chonda no nariz. E ele se alimentou. Sem mais. Eu só queria que ele restabelecesse. Para eu trazer para casa. Se precisasse ir para o médico dele na segunda. Baracada. Estabilizou. Eu levei ele no final da tarde. Ele estabilizou a noite de manhã. Ele já estava falando. Com a minha sozinha. O normal. O que é isso? Paz no meio a guerra. Para pensar. Para orar. Para pedir direção. E dar tudo certo. No meio do que? Uma grande dificuldade. Isso é ter paz. Porque até. Quem era da área da saúde. Eu tinha Conceição. Que é técnica de enfermagem. Uma enfermeira chefe. Do meu lado. E as duas entraram no pânico. Eu falei. Se ela se aproximariam. Eu falei. Pânico. Espírito Santo. É a solução. O que está dentro de mim. Busquei dentro. O ramo. E é isso que eu quero passar para você. Essa paz. Que excede a todo entendimento. O que é isso? Nada vai roubar a minha alegria. Nada vai roubar a minha paz. E o amor. É só o que eu posso dar. Eu não tenho outra coisa para dar. E eu quero que vocês tenham isso. Não está no que vocês buscam. Está no Espírito Santo. A felicidade completa. A verdadeira alegria. A verdadeira paz. A transformação de vida. Que você busca. Está bem? Está bem. Para vocês poderem entender. Tem mais um monte. Mas acabou aqui hoje. Acabou aqui. Mas então não tenha. Não tenha. Não sinta. Não pense em querer sentir. Mas pense em querer ter. Sentir. Passa. Ter. É eterno. É eterno. E eu preciso que vocês tenham o Espírito Santo. E como isso acontece? Né? O que eu falei. Vocês entenderam que não está nas coisas. Está no Espírito. O Espírito Santo. Ele habita em um templo limpo. Isso quer dizer o que? Primeiro você se liberta. Abandona tudo aquilo que não agrada a Deus. Todo pecado e o que não agrada. Pecado. É errar o alvo. É fazer o que é contrário. É a palavra de Deus. Mas tem mais uma coisinha que não agrada a Deus. Mas agrada a você. A sua carne. Carne. Carne não é pecado. Mas se alimenta. Sentimentos. Sentimentos. Abandona o pecado. Abandona a carne. Os teus sentimentos. E começa a viver pela fé na palavra de Deus. E você vai ter o Espírito Santo. A alegria. A paz. A felicidade completa na sua vida. E aí você vai entender a palavra que fala foi por amor. Foi por amor. É por amor. E você vai entender o que é amar o próximo. O que é amar o próximo. O que é levar uma face da outra. É o que é te roubar e você não me atrasa. O que é te pedir para andar uma milha e você andar duas. O que é orar pelos inimigos e amar os inimigos. Vem dizer o que vos maudez. Isso é amor. Isso é o que Jesus nos ensinou. E é isso que eu estou ensinando para vocês. Amém?